Muito bem, voltamos com os destaques do nosso Bom Dia Impresso e Digital. Obrigado pela sua audiência. Agora com o Natan Bretebac. Natan, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Quais são os destaques de hoje? Então, hoje já está aqui na capa do Bom Dia, né? Realizações aí de 54 metros, tão esperada pela população, né? Que é a ponte do Rio Paloma. Então, um sonho realizado lá em Barra do Rio Azul. Muito bem. Na coluna do Rodrigo Finares de hoje, quais os destaques? Então, ele vai falar aí sobre o plano diretor e os vereadores que derrubam 63 vetos do prefeito e também Erechinha, Comil, Flamengo e o Campeone. Na página 3, em geral, a gente tem uma saúde preventiva, o deputado Paparico Bach. Então, faz aí palestra em São João da Ortiga. Podemos passar na página 4. A gente tem aqui, em geral, o grupo da maturidade ativa do SESC e recebe reconhecimento lá em Torres. E uma matéria muito especial feita por ti, né, Leandro? Que vocês foram conferir aqui as belas imagens do doutor de carnes aí nobres passarela, que é de dar água na boca. Na página 6, a gente pode passar. A gente tem os destaques aqui, o artigo de opinião. E na 7, a mobilização. Então, definitivamente, contra a extinção dos prefeitos aí da região que participaram de um encontro lá em Porto Alegre. Muito bem, contra aquela diminuição dos municípios, né, da extinção dos municípios. Muito bem, nós temos ainda a opinião do leitor na 8 e na 9, o Festival de Teatro. Isso, inclusive teve a participação aí do prefeito Ulisses Furacensky Schmidt, que cantou lá, né, Leandro? Tá aí na reportagem da Amanda Mendes, que foi cantando. Uma semana para fortalecer, então, a arte cênica aqui no município. Vale a pena participar. Olha, na educação. Então, a Uri Campos de Arexim divulgou ontem, então... Hoje mesmo. A lista de aprovados. E hoje é dia de caderno roda-motor, então vai falar aí sobre a manutenção dos carros, a lanterna, a traseira, o farol, o que se deve cuidar e como conservar. Na página 12 do Bom Dia, de olho nos riscos. Isso, então, a Isabel Seabre conversou aí com um especialista, que ele fala, então, sobre os antibióticos, uso inadequado, que pode gerar resistência de bactérias. E na página 13, então, aí, a inauguração da ponte do Rio Paloma, lá no município de Barra do Rio Azul. Muito bem, tá aí a reportagem. Olha, até a coluna social, os classificados do Bom Dia e, além disso, os destaques da região na 19. Isso, então, Maximiliano de Almeida, as obras aí que estão em ritmo acelerado. E também aqui, destaque para o centenário, a luta é por igualdade e respeito. Na segurança, você vê o quê? Lá no município de Nonoai, a polícia, então, apreendeu armas e equipamentos de possíveis quadrilheiros aí. Mais uma situação, né, Leandro? A gente confere aí, agora está se aproximando o dia de pagamento, então, a polícia tem que ficar mais atento. Fica aquela tensão, né? Muito bem, olha, o esporte é daqui a pouquinho, a gente fala para o pessoal. Lembrando que no site do Bom Dia tem mais, né? Isso, basta acessar pelo site www.jornalbondia.com.br ou pela página da TV www.tvbondia.com. Obrigado, Natan, até a próxima. Obrigado, até mais.